Lembra do neguinho favelado Não tinha o tostão furado Que você não deu valor Lembra do neguinho favelado Do cabelo enrolado Que morava num barraco Hoje o neguinho cresceu Em busca dos seus sonhos E com muita fé em Deus Hoje o neguinho cresceu Em busca dos seus sonhos E com muita fé em Deus Hoje o neguinho cresceu Pra quem desacreditou Agora se arrependeu Fudeu Sei que tava difícil Mas nada ia mudar Precisava ir atrás dos obstáculos Derrubar Mas eu sou sonhador Tenho fé onde chegar Mas eu sou brasileiro Sou guerreiro Lembra do neguinho favelado Não tinha o tostão furado Que você não deu valor Lembra do neguinho favelado Do cabelo enrolado Que morava num barraco Hoje o neguinho cresceu Hoje o neguinho cresceu Em busca dos seus sonhos E com muita fé em Deus Hoje o neguinho cresceu Hoje o neguinho cresceu Em busca dos seus sonhos E com muita fé em Deus Hoje o neguinho cresceu Hoje o neguinho cresceu Pra quem desacreditou Agora se arrependeu Fudeu Sei que tava difícil Mas nada ia mudar Precisava ir atrás dos obstáculos Derrubar Mas eu sou sonhador Tenho fé onde chegar Mas eu sou brasileiro E sou guerreiro D.D. Buggy Fum É o fenômeno O terror dos modinhas 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 Obrigado.